Fala pessoal, beleza? Somos do seu canal Hub Tecnologia e Negócios trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cabo HDMI da marca DMD UGS3020. Pode ver aqui que é um vídeo de 5 anos e eu já tenho esse cabo até hoje. Foi um vídeo que teve uma certa quantidade de visualizações no canal. Foi um unboxing bem inexperiente na época. Fiz o unboxing, falei algumas especificações básicas, mas se você ficar até o final do vídeo, que vai ser curtinho, vou falar para vocês como ele está hoje, que barras eu lhe dei, vou dar algumas explicações que não foram dadas nesse vídeo, beleza? Então bora acompanhar, fique no canal e acompanhe a gente aí, bora para o vídeo. E aí galera do canal Turma de TI, hoje a gente vai fazer a review e o unboxing de mais um cabo HDMI. O canal só apresenta isso, o cabo HDMI, mas esse é um cabo HDMI diferente, é o cabo HDMI da marca DMD. Ele tem 1,8 metros e como sempre conectores banhados a ouro. Lembrando... Caras assim, eu gosto de ter um computador de qualidade, muitas vezes a gente investe na placa-mãe, no processador da memória e acaba não investindo em outras coisas. Tudo bem que eu comprei uma TV legal, cabos legais, precisa ser o mais top, mas bom, teclado legal, mouse legal que eu gosto, que eu tenho hoje o Mini Alien e também tem o Centroforo. São mouses bons, resistentes, robustos, o teclado também, mecânico, a gente tem que estar limpando toda hora. O hub USB da Sharkoon, que é o de prata lá com placa de rede. O que mais, o que mais, o que mais? A placa de Wi-Fi da D-Link. Tudo isso aí conta, né? E o cabo HDMI também de qualidade. Lembrando que o meu último da Brasforma, com um dos conectores fazendo 90 graus, não funcionou, comprado no Kabum. Nem tive paciência de trocar. Isso aí era uma época de transição, que eu estava com uma TV. E aqui vai uma dica, para vocês saberem que pode acontecer, vocês provavelmente que são técnicos. Eu estava com uma TV, que ela já tinha sido arrumada, era de um colega meu, e ele era técnico em eletrônica. E aí, cara, eu estava ali usando o cabo, até que um dia ela fez uns barulhos estranhos, a TV, o computador tal, de som, e parou de funcionar. Só que dava imagem no cabo HDMI, só que não dava áudio. O que eu descobri? Que alguém, ou a TV, ou a própria placa mãe, mas alguma das duas, fez com que a saída de áudio HDMI queimasse. Então, não tinha mais áudio no HDMI, só vídeo. Como aquela placa mãe também tinha uma porta DisplayPort, então eu usei o DisplayPort muito tempo e ele mandava áudio para a TV. Só que o HDMI não mandava. Agora, se eu pegasse o mesmo cabo e colocasse no notebook, funcionava. Esse cabo que eu falei para vocês realmente não funcionou, eu acabei nem trocando no... Nem áudio, nem vídeo, eu acabei nem trocando no Kabum, e aí eu fui para esse daí e comprar na Calunga. Esse cabo HDMI tem algumas características diferentes, além de ser 1.8 metros, banhado a ouro. Ele é HDMI 2.0, Dolby Digital, 3D, já suporta 4K. E ele tem algumas características legais. Ele funciona com... não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Vamos lá, ó. 18 GB. Galera, esse é o momento que vocês vão pausar o vídeo. Ele tinha um manualzinho dentro que eu não tenho mais, mas a embalagem praticamente já está todas as especificações dele, tá? Ó, o vídeo, o conector banhado a ouro, os hertz, o 4K 60fps, a resolução de 260p, o áudio 3D, tem até conexão IP. 18 GB por segundo, então, quer dizer, 18 GB por segundo, deixa eu jogar aqui um pouquinho, mais velocidade, compatível com versões anteriores, ele é HDMI 2.0, e olha só, ele tem até transferência de aplicações IP, ou seja, ele também passa Ethernet funcionando a mais de 100 MB por segundo. Então, vocês podem ver que é um cabo bem completo, né? Ele é um cabo bem completo. Aí, aqui ele tem as indicações PC, laptops, TV LED, e ele é um cabo diferenciado. Eu comprei na Calunga, custou quase R$ 60,00. A Calunga sempre é mais cara, mas também não vale muito para pesquisar. E essas são as características principais dele. Agora, vamos lá no unboxing. Só um instante, galera. Pronto, pronto, galera. Fiz o unboxing aqui. Deixa eu tirar o zoom um pouco. Fiz o unboxing aqui. O plástico é quase blindado. Ruim de abrir, insuportável. Deixa eu pegar aqui e tirar ele do papel para vocês verem. Olha aqui o cabo. Cabo grosso, gostoso. Opa, cabo grosso, né? Mas, vamos ver ali os conectores. E aí, rapaziada. Para finalizar, está aqui o conector. Eu achei que essa parte fosse oca, mas ela não é. Ela é o conector metálico. Aqui, banhado a ouro. E vocês podem ver que dentro também é banhado a ouro. E também temos a parte do HDMI. Essa parte aqui, esse suporte, ele também é metálico. É, o cabo é bem estilizadão pelo preço dele. Ele tem que ir, nossa, tinha que ser de ouro maciço mesmo, né? Não só banhado. Mas, está aqui os conectores, como vocês podem ver. HDMI. Deixa eu pegar outro conector. Mesma coisa. Aqui, ó. HDMI. O conector metálico. A ponteira aqui, antes do fim, também metálica. É um conector com suporte e uma consistência melhor. 1,80m. Espero que ele funcione. Vou fazer um teste aqui na minha TV e já mostro para vocês. Bem, galera. Aqui, a imagem do nosso computador funcionando tudo certinho. E, como vocês podem ver, a imagem completa, né? Do nosso monitor. Caras, como vocês puderam ver, esse cabo está até hoje comigo. Nós estamos no dia 11 de 6 de 2022. O cabo está comigo até hoje. Cabo muito robusto, muito bom. Já mudei de casa. Ele veio estar enroladinho, bonitinho. Troquei de placa-mãe, troquei de monitor, TV. E, até hoje, ele está aí. Um cabo muito robusto, muito grosso, como vocês viram. Passa bem os dados. A imagem é muito bonita. Vocês notam um pouco de diferença entre ele e o DisplayPort. Parece que o DisplayPort é mais claro e esse aqui é um pouco mais escuro. É um cabo que eu gosto bastante. Que tem durado até hoje. Muita qualidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fizemos um react rápido. É um produto da Calunga. Hoje deve estar mais barato. Deve ter cabos melhores. Mas, um cabo de extrema qualidade. Na verdade, aquela ponta dele, além de ser banhada a ouro. Vocês viram que tem aquela parte metálica muito firme. Muito pesada. A borracha do cabo. O cabo é pouco flexível. Porque ele é bem robusto. Cabo muito bom. Muito grossão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review de um produto lá de trás. Fazendo react. Tirando algumas dúvidas para vocês. Hub é nóis. Hub, turma de 10. Se inscrevam nos dois. Até a próxima. Tchau, tchau.